Bom dia a todos. Eu vou começar a falar sobre dores do extremismo violento, os caminhos para fora desse problema. Como já sabem, é um assunto importante. Podemos organizar todo um seminário em volta. Eu não quero que isso seja assim o quadro final sobre em África, mas a partir do que falamos hoje, ter uma conversa mais ampla sobre os funcionadores do extremismo violento e soluções. Quando estamos a pensar sobre essas atividades do extremismo violento no continente, fica claro que o continente está cada mais se tornando esse tipo de atividade. Estamos a ver um declínio de atividades e as baixas provocadas por esse grupo em outras partes do mundo dos últimos cinco ou seis anos. Em África, estamos a registrar um aumento dessas atividades. Em 2023, as baixas desses grupos aumentaram 3%. Isso representa um dobro do número de baixos, baixas ligadas a esses grupos. Os dados revelam que esses grupos são por mais de 23 mil mortes ao longo do ano. Isso representa um aumento significativo dos 19 mil e baixas de baixas em 2022. Como estamos a ver aqui no gráfico, a maioria dessas baixas são concentradas na Somália e no Sahel. Combinando essas regiões, as regiões representam 80% das baixas do continente. Embora essas regiões aqui contam por a maioria das baixas, embora tenha havido uma diminuição de baixas nessa região, estamos a ver em outras regiões um grande aumento de baixas. Vinculados no norte de Moçambique, por outro lado, as atividades de extremismo violento e as baixas vinculadas a essas atividades têm abaixado, tem havido um declínio em 2023, mas a primeira parte desse ano aumentou essas atividades, aumentaram essas atividades, então pode haver uma ressurgência devido às atividades de Al-Shabaab. Outro território que estamos a ver aqui é o norte da África, que tem registrado um declínio ao longo dos anos. Essas atividades de extremismo violento, ao examinar todo o continente e os grupos responsáveis por essas baixas do continente, estamos a registrar que há alianças entre esses grupos de Al-Shabaab, Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Agora, essas regiões responsáveis por 80% das baixas, Sahel e Somália, os grupos responsáveis pela maioria dessas atividades e baixas vinculadas a essas atividades são aquelas alinhadas com Al-Qaeda, Al-Qaeda e Maghreb e os grupos operando no Sahel e podemos também falar de Al-Shabaab na Somália. Não deveríamos ignorar as atividades do Estado Islâmico, como os grupos vinculados ao Estado Islâmico no norte de Moçambique, onde estamos a registrar um aumento. Ao ver através do continente, a resposta é predominantemente focada em soluções militares para combater esse problema. Tem havido coalições de vários países para organizar medidas para combate ao terrorismo. Agora, quais as estratégias, melhores estratégias para combater essas ameaças? É necessário que entendamos o que impulsiona esses grupos. Um ponto de partida para qualquer diálogo sobre os impulsionadores de extremismo no continente é definir. É um entendimento das definições. Ambiguidades existem quanto a como definimos radicalização e extremismo, mas a nível mais básico, radicalização é simplesmente um processo pelo qual as pessoas se tornam extremistas. É a adoção de crenças e a adoção de violência como um método de mudança social. Qual a ambiguidade dessa definição? É esse termo extremismo. Radicalização é um processo de adotar os pontos de vista extremistas. Mas o que é o extremismo? Como o definimos? Precisamos definir uma decisão entre o extremismo cognitivo e comportamental. Cognitivo refere-se a esse processo de adotar ideias, muitas vezes políticos, que são opostos aos valores da sociedade. Por outro lado, o extremismo comportamental são os métodos, os comportamentos, ações que são violentas, mas pelos quais os indivíduos tentam realizar as suas reivindicações. É uma precondição para se engajar nos comportamentos extremistas. Primeiro, tem de se estar do ponto de vista cognitivo extremista e ter essas opiniões. depois se adota ou se começa a se agir violentamente para realizar essas ideias. Quando investigamos isso de forma empírica, nós concluímos que o extremismo é uma das... cognitivo, é um dos caminhos. nem todos os terroristas são motivados por essas ideias extremistas. Não é uma condição necessária para se tornar um terrorista. Muitos terroristas, de fato, que se dizem que têm uma convicção para uma certa causa, muitas vezes articulam essas ideias. por outro lado, há muitos que, sim, têm os seus pontos de vista extremistas e nunca fazem nada. Não pegam uma arma, não se envolvem em violência, não apoiam financeiramente os grupos violentos, os grupos terroristas. Portanto, se reconhecemos que adotar os pontos de vista ideologias radicais é um, mas não um dos caminhos de se envolver na violência terrorista, como podemos avaliar os demais caminhos à violência terrorista? Então, eu acredito que você pode fazer isso por olhar os fatores estruturais e os fatores individualizados que levam o extremismo violento no continente. Por olhar esses três fatores, podemos entender o que está realmente e temos que ver o que é que leva às motivações. A ideologia não é o principal nem o único fator. Quanto aos fatores estruturais, estamos a falar das dinâmicas mais amplas dentro de um país ou de uma região que podem criar as condições necessárias para que os grupos extremistas violentos recrutem, operem e expandam a sua influência. A dinâmica de haver governos não totalmente funcionais, marginalização econômica, comunidades na periferia, repressão do Estado e corrupção, baixa confiança no Estado entre o público e uma sociedade dividida com grupos com identidades diferentes. Isso cria condições para que os grupos extremistas aproveitem-se da situação. Dois exemplos, o Maghreb e a Al-Qaeda. Eles operavam no Mali nos anos 90, o que ajudou o grupo foi aproveitar o facto de que havia uma limitada presença do Estado no Mali e os grupos AQIM operavam nos territórios do norte de África e também aproveitavam a falta de governação nessa área do norte do Mali para conduzir as suas operações com sucesso. Em segundo lugar, a crise da Líbia em 2011 e 2012 também ofereceu oportunidades de recrutamento. O mesmo aconteceu na Somália com a falta de governação e os Estados não funcionando devidamente levou a essas situações com a ação do Al-Shabaab. vamos falar a seguir dos fatores de grupos os fundadores e os sucessores das organizações de violência extremista. Esses indivíduos orientam as ações e também determinam como é que o grupo pode atingir os seus objetivos usando as suas táticas. vamos falar de dois exemplos I.Q.M. I.M. e Al-Shabaab. Nós notamos que na maioria dos casos, apesar de algumas variações, os grupos mantiveram-se semelhantes. Ainda querem expandir o seu califato global e os seus grupos, implementar a Sharia e governar os territórios. Uma coisa interessante aconteceu o ano passado quando vimos um dos líderes, Abu Beidah, Anabi, em uma entrevista com um jornalista, disse que as disputas do grupo com a França estavam limitadas ao Sahel e também criticou os líderes ocidentais por não reconhecer esse grupo, essa visão nacional de como os grupos são vistos e a maneira como eles influenciaram e se expandiram. há indivíduos como Keila Boai que adotou cinco táticas que os grupos usam para realizar os seus objetivos. Em primeiro lugar, a sua expensão para o Sahel e a sua tática foi tornarem-se amigos de pessoas que operavam nessas áreas e exploraram as textas apresentadas pelas populações para atuar de maneira agressiva e também uma vez que a sua base estava solidificada procuravam expandir-se ainda mais. Uma dinâmica semelhante com a El Shabaab quanto à governação, à expulsão das tropas estrangeiras. Eles tinham um plano estratégico que explorava as dinâmicas locais e procurava recrutar localmente e também procurava legitimidade e parece que esses grupos estavam ou estão a organizar a sua casa e absorvendo grupos locais. O último fator que temos que considerar são os fatores individuais. Temos que pensar naqueles que fazem parte atualmente dos grupos extremistas, temos que falar com eles, temos que falar com aqueles que saíram dos grupos e dessa forma nós podemos obter opiniões ou ouvi-los falar sobre como conseguiram sair do grupo. Como podem ver, houve vários estudos realizados sobre o assunto estes três tipos de indivíduos. Eu não vou falar mais sobre o assunto no próximo slide. Houve um estado, um estudo feito pelo PNUD em 2017 e 2023 que cobria pessoas que abandonaram os grupos e há três duas coisas a notar. O recrutamento foi feito localmente e também reconheceu-se que os fatores de puxar e empurrar desempenharam um papel muito importante. Um dos principais fatores para os indivíduos aderirem é o isolamento, o sentido de distância remota e também o sentimento de estarem sub representados e o subemprego ou falta de emprego também foi um fator muito importante. Um evento que empurrou indivíduos em risco de serem recrutados a aderirem a esses grupos violentos foi na maior parte ações do governo com abusos dos direitos humanos ou assassinato de membros das famílias desses indivíduos. Uma coisa que o estudo constatou em termos dos indivíduos é que a religião e a ideologia não foi o principal fator para o recrutamento. Há toda uma série de outros fatores que a necessidade de pertencer às comunidades a necessidade de emprego e a marginalização esses são os principais fatores. Houve muitas conversas sobre que outros fatores um governo pode usar para encorajar as pessoas para saírem dos grupos. O ano passado houve estudos principalmente sobre a Somália e um dos resultados interessantes foi as operações ofensivas contra os grupos que tiveram impacto na decisão dos indivíduos de saírem e de abandonarem o Al-Shabaab. Um dos motivos foi receio ou então ser atingido por drones e também oportunidades de fugir ao Al-Shabaab estava muito espalhada. Também vemos que a ofensiva também criou mais oportunidades para que aqueles que desejassem sair dos grupos tivessem mais proximidade das unidades governamentais. Outros fatores foram a comunicação, comunicar eficazmente. a comunicação tem que ser feita através de membros da família e se funciona de maneira importante, como é que as comunidades locais ajudam as pessoas a abandonarem os grupos. Outra coisa é realmente quererem ouvir que vão ter amnistia para poderem abandonar esses grupos e também tudo isso tem importância. para concluir e os fatores individuais que ajudam a determinar porque as pessoas são atraídas pelos grupos extremistas violentos e as pessoas que aderem a esses grupos ficam em uma situação de risco e analisamos por que razão eles escolhem aderir e também tem que haver abordagens mais preventivas de contraterrorismo. e aí o a a E aí